Por que não temos visões como Paulo tinha? Atos 18, comentário de Imário Persona Nós lemos aqui nesse capítulo 18 de Atos que Paulo tem uma visão no versículo 9, disse o Senhor em visão a Paulo não temas, mas fala e não te cales e lá como tínhamos visto também no capítulo 16 ele tem uma visão de noite, 16, 9 e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos aí eu podia perguntar assim, por que eu nunca tive uma visão? eu não sei se alguém aqui já teve alguma visão o Senhor apareceu para alguém aqui, falou alguma coisa consolou, tipo assim vai, prega em tal lugar ou não temas, mas fala, não te cales por que eu nunca tive isso? por que ninguém aqui teve isso? eu estava pensando que quando eu morava lá em Goiás eu tinha uma Kombi e a estrada de Brasília até lá era terra era puro barro na época da chuva nessa época, agora era barro, dezembro era impossível e na minha Kombi eu levava umas correntes era como uma grade feita com corrente que quando eu via um lamaçal eu parava, descia estendia no chão aquela grade de corrente subia com as rodas em cima dela envolvia a roda com aquela grade de correntes e aí partia para o lamaçal ela ia que nem um trator não atolava, ela grudava e atravessava o lamaçal em 2016, em dezembro, nessa mesma época que é a época das chuvas foi a última vez que eu estive lá em Alto Paraíso eu aluguei um carro em Brasília e eu não levei correntes por que eu ia levar correntes? a estrada é asfaltada agora todo o caminho até Alto Paraíso então se eu não tenho visões hoje é porque eu não preciso a estrada está asfaltada Paulo pegou o barro então aqueles primeiros discípulos eles estavam viajando eles estavam abrindo picada na mata vamos dizer assim desbravando o caminho do Evangelho e nós estamos indo atrás agora nós não precisamos das correntes nós não precisamos mais abrir picada explicar que existe Deus como ele explica lá para os atenienses do Deus desconhecido qualquer lugar que chegar no Brasil até para um ateu ele sabe que existe Deus ele nega ele não quer saber mas ele sabe porque todo o ocidente praticamente já foi evangelizado com a noção de que tem um Deus criador mesmo que você vá no Oriente Médio todos tem a noção de um Deus criador lá eles chamam um Deus que não é um Deus cristão de Alá a Índia, a China não, ainda tem muitos deuses mas muitas coisas que nós vemos acontecer na Bíblia nós não precisamos delas esse é o ponto que eu estou dizendo os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria fala em 1 Coríntios capítulo 1 então para os judeus precisava realmente ter sinais precisava ter línguas estrangeiras precisava ter milagres precisava ter tanta coisa porque eles eram me fugiu a palavra agora eles precisavam ver para crer e ainda assim não creram e ainda assim não creram a ponto de no versículo 6 do nosso capítulo 18 depois no versículo 5 quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia foi Paulo impulsionado pela palavra numa outra versão fala impulsionado pelo espírito testificando aos judeus que Jesus era o Cristo mas resistindo e blasfemando eles sacudiu as vestes Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça eu estou limpo e desde agora parto para os gentios aqui ele dá uma guinada no seu ministério desde agora eu parto para os gentios porque até agora ele tinha dado uma grande atenção aos judeus e assim era e Pedro ia ser chamado de apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios mas quando o senhor foi julgado e Pilatos lavou as mãos os judeus lançaram sobre si mesmo uma maldição seja o sangue desse homem caia sobre a nossa cabeça e nossos filhos eles lançaram sobre eles sobre eles próprios essa maldição eles estão colhendo frutos até hoje as consequências dessa maldição que eles lançaram a si mesmos então quando Paulo agora dá essa guinada no seu ministério ele vai para os gentios nós vemos que a partir de um certo ponto nós não vamos mais encontrar milagres sinais muitas coisas acontecendo porque não precisava mais a estrada estava asfaltada já e hoje nós não precisamos também uma pessoa me escreveu hoje e falou assim eu assisti um filme de um time de atletas que estava num avião que caiu nos Andes acho que todo mundo se lembra disso os mais velhos lembram de quando aconteceu isso um avião com um time acho que era o rugby se não me engano que caiu nos Andes e morreram alguns no acidente outros ficaram vivos mas aí os vivos começaram a comer os mortos então esse irmão perguntou o que eu faria se eu estivesse naquela situação eu comeria a carne dos mortos eu falei olha quando eu estiver num avião caído nos Andes com muita fome e um cadáver do meu lado você me pergunta que eu vou responder pra você porque eu não fui preparado pra responder isso porque eu não preciso responder isso então muitas coisas da nossa vida nós não temos que responder agora porque nós não vamos precisar eu não preciso andar por todo lugar que eu ando hoje com uma corrente no porta-mala do carro porque eu não vou precisar então a mesma coisa nós entendemos que o senhor ele dá o cobertor na hora do frio pra nós e se ele dava aquela visão pra Paulo a situação era tão radical tão crítica tão difícil pra ele que ele precisava dessa visão e se ele dava sinais para os judeus os judeus precisavam de sinais pediam sinais e por isso que hoje muitos acham que não então esse cristianismo é menos não, não é menos é mais é mais porque o caminho já foi aberto Paulo fala aos coríntios né alguma coisa mais ou menos assim uma pessoa me escreveu uma vez perguntando se o capítulo capítulo 12 não 14 de coríntios era pra dizer que nós temos que falar em línguas eu acho que é o 14 né ou é o 12 o 14 é eu respondi não o capítulo 14 fala que nós não precisamos falar em línguas e fala que é meninice querer usar disso então é privilégio hoje que nós temos não uma deficiência né por nos faltar algo que havia no princípio do cristianismo visite responde.com.br visite também 3minutos.net